O que é isso? Batocase 3, 3, 4 Startá-lo! Itááááááááááááááá!!! 3, 2, 3 3, 2 3, 2 2 3 3 bravo 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 doc pon pon bravo 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 O que é isso? . 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! oh, vamos, 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 vamos... Como é que você precisa de um dos dois? Bez policia, 1. Você está com a gente. A gente está com a gente. A gente está com a gente. 9,8, 6,7. Falti, vrátima a não há. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Boa! brava está no alba caos 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 O que vai lá? Bajam! Bravam! Vida! 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 Bravo! Bravo! Grudi! Veja! Vida! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?